Salve rapaziada, meu nome é Angelo Soldati aqui do canal Estação Arte, mano, e hoje eu vou fazer a reação e a opinião aqui do Raikais Fiat 1kg, mano. Cara, uma noite à toa deve ser uma música mais de balada, alguma coisa assim, eu não sei se... Provavelmente não deve ser uma música com muita questão social, assim, deve ser uma música mais de animação. Não vi quem do 1kg vai participar, até não sei se tem descrito ali, não cheguei a pesquisar, o pessoal deve ter falado nos comentários, mas eu não vi. Então vamos ver esse som aí, mano, como é que ficou aí, Raikais provavelmente vai participar todos, né, não sei. Vamos ver como é que ficou, mano. Então 1, 2, 3 e foi. Fases ruins renderam mil frases boas, juntamente frágil, fácil se emociona, cabe ao coração dizer como funciona. Tô tão complicada e eu fumando maconha, mousse de tão doce, doce, gabane e safira, se eu tô na melhor. Quase acabam-se as brigas, algo que tinha entre nós e não via. Litros e litros de líquor e não só, litros de suor, copos que brindam. E comemoram esse mundo que não suportamos, só pior. Quanto mais eu me aproximo, mais eu perco o foco. Só tu pra me fazer falar de amor. E eu quis que fosse apenas prazer. São mais espinhos do que rosas. É, love song. Descritível. Só me olha, eu me reto. Então deixa eu te fazer valer, valer, valer. Deixa eu te mostrar o bom da vida. Porque você só complica. E fazer o bagulho fica difícil pra mim. Sempre tem carro com uma amiga. Que colar fazendo intriga. Porque eu sou o não que lhe todas querem dar pra mim. Assim não vai dar, bebê. Então soube que bom pra você. Relaxar um pouco e deixar toda tua atenção pra mim. Sabe que meu tempo é muito pouco. Vem me deixar louco. Faz daquele jeito gostosinho. Kika, sobe e desce. Sabe o jeito certo, nega, me enlouquece. Subi de prêmio de chefe. Fica a vontade, que hoje tu merece. Kika, sobe e desce. Sabe o jeito certo, nega, me enlouquece. Subi de prêmio de chefe. Fica a vontade, costumeira. Gente, qualquer coisa boa. Uma noite atua pra nós dois. Neste nosso tempo voa. Uma noite atua pra nós dois. Gente, qualquer coisa boa. Uma noite atua pra nós dois. Uma noite atua pra nós dois. Uma noite atua pra nós dois. Neste nosso tempo voa. Uma noite atua pra nós dois. Vem que hoje tu merece. Hoje tu merece. Vem negociar meu coração. Tu não sabe o nível que ela desce. Ah, se ela soubesse. Que eu sou um dos caras perigosão. Chaman, carioca, nos A.S. Foda-se os estresse. Um quilo, reserva de magrão. Jack, tequila, a menina mexe. Hey, girl, imagine. Eu sou um dos caras perigosão. Hoje o tempo abriu, flow high, cai. Ela passou e sorriu, me disse, flowa demais. Puta que pariu, provocou e saiu. Tropeçou e caiu, os cara nem me viu. Desenrolei e sagai. Ela falava dos tupinambais. E que o hip é 10, fecha 10 a 10. Só que eu sou mal demais. Eu disse, como assim? Chama, nem resisti. E um personagem que eu vim tentar marolar nesse beat. Me dá palpite. Eu vou embora pra Paris e tô vivendo o lego de Niquiti. Olha quem veio surfando no beat. Disfarçando mensagem no hit. Peraí, peraí, peraí. Variavelmente amarrado. Sei que o tempo agora é pescado. No mínimo eu levanto, tudo é pesado. Eu relevo, pinto outro quadro. Te ligo, aviso, eu faço tudo regrado. Agrado e inagrado, sou dedicado. Troco de não viveu pecado. Bebão destilado, brindando a vida. Sinto um baseado, sinto um mocado. Só mais um trago que um pedrinho. Antes de te ver eu passo. Só pra dar um abraço, pra que eu me faço. Pode ter fim. Não seguindo na mão contida. Fico no mantido. Afeto, fico no tido. Até você ter castigo e se nada mudou. Nascido pra casa, fascino. Pra tocar destino, vai passar fácil. Ensino pra ela de novo. Liga só de 10. Só sujeito certo, cada mim não quer. Vou fumar esse pé. Com sequência de retorno sem estresse. Liga só de 10. Só sujeito certo, cada mim não quer. Que voz, hein, mano? Uma noite à toa pra nós dois. Uma noite à toa pra nós dois. Uma noite à toa pra nós dois. Da hora, mano. Da hora. Da hora, mano. A produção musical... É... Esses caras sabem fazer muito bem, mano. Muito bem. Escutei mais algumas vezes o som aqui, pessoal. E separei algumas coisas pra gente conversar aí, mano. É... Primeiramente, o vídeo, mano. A parte visual ali. Eu achei bem comum, assim. A imagem deles numa festa, cantando e tal. Andando de carro. É... Nada que tenha me chamado muita atenção de efeito, assim. Teve aquela parada ali deles... Fecharem a câmera e tal no foco. É... Então... Fecharem o foco não. Fecharem a câmera, né? Diminuírem a... A resolução. Colocar uma borda, enfim. É... Bastante gente tá fazendo isso. Só que de outras formas. Às vezes coloca por cima do clipe e tal. Acho que é bacana uma forma de inovar. É... Mas não é... Não me chamou muito a atenção, assim. Na parte do áudio aí sim me chamou mais a atenção. É... Mais pela... Pela forma de produção, mano. Eu gosto dessa mistura de instrumentos e teve uma guitarra ali junto com a voz no final. Com a voz do Qualy tava de um lado, a guitarra tava do outro. Eu achei isso bem bacana. Eu gosto bastante dessa mistura. Até já falei isso no canal. Essas misturas de sons e fazer eles passar de um lado pra outro é que dá qualidade diferenciada no... Nas mix, nas masters. É... Fazer... Ressaltar isso, enfim. É... Achei muito bom. Falando um pouco sobre os artistas agora, mais sobre a música em si. É... Eu já esperava uma música mais de noite, assim. Tipo, festa meio romântica e tal. É... E foi o que... O que veio, né? Tipo, uma baladinha, assim. De... De... Sem... Sem críticas, bem dizer, né? Não teve crítica nenhuma. É só um som mais pra curtir, mano. É... O Recais já faz sons assim pra curtir, né? Eu não tô falando que só faz sons assim, mas faz sons assim. E é um quilo também, mano. Tipo, é um misto. O que poderia ser legal é numa próxima etapa, é... Se rolar isso de novo é eles fazerem uma só com mensagem e foda, assim. Seria bacana mostrar esses dois lados desses dois grupos, né, mano? Porque os dois têm essas duas vertentes, assim. Tanto a vertente mais pop e mais calma, quanto a vertente mais agressiva. Então, pode ser que aconteça num futuro. Isso a gente vai ter que esperar pra ver. Mas, enfim. Falando um pouco sobre o som. Eu gostei. Achei... Achei bem interessante o canto do Qualy, mano. A parte da voz dele, que ele trabalha mais a voz cantando. É... Não é uma coisa nova, né? Ele já faz isso há bastante tempo aí. E... Faz muito bem feito, mano. E nesse som não é diferente. Fez muito bem. É... Teve uma hora ali na passagem do final do som, da parte do SPVIC, mano. Eu acho que é até a parte que faz ligação, que ele fica... Se não me engano, tem um refrão ainda. Mas, enfim. Ele fica fazendo uns agudos, mano. Nossa, muito bem feito. Muito bem executado, mano. E parabéns, o Qualy. Tá andando muito bem. É... O destaque também pro flow do SPVIC, mano. É... É... Eu acho o flow dele diferenciado, assim... É muito diferente das coisas que eu já ouvi. É... Não... Não... Com base nesse som, mas com base em outros sons. Quando eu escutei ele pelas primeiras vezes ali, já achei que ele se destacava. E até hoje acredito que seja assim. Porque ele tem um flow característico, ou seja, ele não varia muito o flow dele. Ele tem um característico. Mas esse flow sempre é diferenciado. Tipo, não vê ninguém conseguindo fazer igual. Sabe? Ele tem uma coisa, tipo... Parece que ele faz uma quebra de tempo, assim. Parece que ele rima entre os tempos. Enfim. É... Faz muito bem. Ele também é pro... É... Faz beat, né, mano? Produtor de beat. É foda isso. E a parte que eu destaquei aqui de rima, mano, foi uma parte do Xamã que eu achei interessante. Que ele falou assim, ó... Olha quem veio surfando no beat, disfarçando mensagem no hit. Pô, da hora, mano. Da hora. É... Essa parte porque o Xamã sempre teve muitas críticas aí referente a fazer músicas mais de hitzinho e tal. E ele manda umas mensagens às vezes. É... E ele já falou isso em outros sons. Por exemplo, lá com o Mão Lee junto com o Jonga, né, mano? Ele falou um pouco também disso aí. É... Que... Que... Se eu não me engano, ele falou quem é que coloca a Dona Iran na boca da galera. Uma coisa assim, né? Enfim. E tem um pouco a ver com isso também. Apesar de estar no hit. Está disfarçando ali no hit as mensagens, né, mano? Então, da hora isso daí. É... No mais, eu acho que foi mais ou menos isso que eu separei. É... Achei que faltou, de repente, aí o... Javiera ou o Kenoshi, mano. É... Sentia falta. Acho que eles poderiam ter casado bem aí nesse som. É... Mas eu acho que... Acertaram em não ter colocado o Spinardi, mano. E... Porque esse tipo de som, não imagino o Spinardi encaixando nesse tipo de som. Ele até... Tem alguns sons românticos, assim. No high case, mas eu... Todos os sons que ele participou, mais românticos, eu não gostei muito. Então, acho que acertaram não colocando ele nesse som, mano. Diferente se fosse um som mais agressivo. Aí, eu acho que o Spinardi não poderia faltar. Mas nesse daí, eu acho que até acertaram ele não ter participado. E eu achei que ficou faltando o Baviera e o Knush, mano. É... Ou um ou outro, ou... Ou talvez ele e outros. Mas, enfim. É... Só o que... Acho que poderia ter... Seria mais legal, assim. Seria mais a galera. Mas eu não sei se tem questão de... Por... Por serem da Massa Clã, o... O... Xamã e o Pelé agora sendo da Massa Clã. Não sei se... Tem alguma coisa a ver de... De burocracia entre eles. Enfim. E é mais ou menos isso aí, mano. Que eu achei do som. Curti o som, mano. É... Cumpriu a proposta dele, né. O pessoal... Eu gosto de falar que... Uma coisa que não dá pra negar, né, mano. É a qualidade dos artistas, né, cara. A qualidade de quem trabalha com... Com o som. Enfim. Quem faz a produção toda. Que... Por mais que você pode até não gostar da mensagem que eles estão passando ali. Mas a música tem muita qualidade. Qualidade musical, assim. Uma coisa agradável de se ouvir, né. E... E que bom que isso tá em sobra, né, mano. Que bom que tá em sobra. E isso... Essa qualidade de som, né. Eu acho que a música brasileira cresceu muito em várias vertentes, mano. Não só no rap, mas em várias outras. Talvez as pessoas não consigam enxergar isso. Elas podem achar que... Ah, tá tudo muito do mesmo e tudo mais. Mas até o muito do mesmo tá com qualidade. Então eu sempre gosto de ressaltar esse tipo de coisa. Que a qualidade tá crescendo. Isso é uma coisa boa, mano. Bom a gente ver o lado bom das coisas, né. Não que tudo seja só bom. Mas é importante a gente saber reconhecer a parte boa. E é mais ou menos isso aí, mano. Até o próximo vídeo aí. Se você curtiu o vídeo, curtiu a ideia. Clica em gostei aí. Que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se quer que quiser ver outros aí. A gente já tem uma pinga de vídeo pra trás. E até o próximo vídeo aí, mano. Valeu!